Por favor, mesmo assunto, P.A. Fala mal da Ronda e a Bajaj é atual pila dura. Quando tu tá ganhando pra isso, por acaso tu tem outro tipo de assunto? Cara, ô Gildo, é assim, meu amigo, eu respeito. Não me leve a mal, mas a sensação é que tu é boyzone da Bajaj. Por favor, fala isso tudo de outra. Meu amigo, assim, eu acho que você chegou agora no canal, tá? Eu respeito completamente sua opinião, tá bom? Eu sei o que você quer dizer. É que nos últimos dias eu fui na loja. Cara, a primeira loja que eu visitei foi da Bajaj, fora da Suzuki, tá? Então é normal, a galera tá pensando mesmo que eu sou boyzone, né? Como você disse, boyzone da Bajaj. E é normal, cara, eu entendo, eu te respeito a sua opinião. Respeito completamente. Mas eu não falo só da Bajaj, eu falo de todas as marcas de moto. Tô focando na reflexão do consumidor, tá? Não é porque agora eu tô falando da Bajaj, que quer dizer que eu só falo de Bajaj no canal. Não é, tá, meu amigo? Eu peço que você fique no canal mais um tempo, pra que você possa ver com seus próprios olhos, tá? Eu não falo só de Bajaj, não, tá? Inclusive, quando a loja da Bajaj faz cagada, quando erra, a gente bate em cima, meu amigo. Entendeu? Pergunta pra galera, né? A galera que já tá aí há mais tempo no canal, eles sabem muito bem do que eu tô falando. A gente bate em cima, a gente marca mesmo, mas a gente fala das condutas erradas das lojas da Honda. É porque o vídeo que eu postei hoje, né? Falando mais a respeito do pós-venda da Bajaj, pode ter causado uma certa impressão na galera que chegou agora, que eles têm a impressão que eu sou fanboy da Bajaj. Mas não é, tá, meu amigo? Eu sou fanboy de moto. Eu gosto de moto de qualidade a preço justo, beleza? E o último vídeo que eu fiz, falando do pós-venda, né? Porque tem canal, meu amigo, que eu vou te falar uma parada. Eles fazem uma chamada sensacionalista pra caramba, pra farmar a view em cima de temas polêmicos que a própria montadora já tá resolvendo, tá bom? Então, eu entendo o que você quer dizer, eu entendo o seu ponto de vista. Muito pelo contrário, tá? Eu não vou aqui brigar com você nada disso, não vou ser nada disso, beleza? Eu te entendo, saiba que eu te entendo. E é totalmente compreensível, porque hoje eu fiz um vídeo assim. Então, tá, eu te convido a ficar no canal por mais um tempo. Assiste aí por mais uma semana, mais umas duas semanas o canal, que você vai mudar o seu pensamento, beleza, meu querido? Tamo junto. Gil do Lima, né? Você falou piá, você deve ser da parte sul, né? Então, Gil, grande abraço, um beijo pra você aí também, tá? Calma, amigo, ele fala de todas as marcas. Calma, galera, às vezes ele chegou agora, né? Às vezes ele chegou agora, não deu tempo ainda dele... 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 conhecer mais o trabalho do canal, né? Mas ainda dá tempo, né? É completamente compreensível. A gente tá na linha de fogo mesmo. E as pessoas tão chegando... Muita gente tá chegando agora. Muita gente tá chegando agora. Então é isso, tá, gente? Fica tranquilo. E com o tempo ele vai ver que o canal não é essa de favoritismo, não. A gente fala de moto, gosta de moto. Fechou? Bom, a gente tem mais uma live, por exemplo. Valeu, Alan. Tamo junto, meu querido. Forte abraço. Não, não, cheguei hoje. Tá, não cheguei hoje, não. Veja lá no teu canal. Sempre vejo. Mas vejo que a Bajaj já deveria ter... Te dar uma moto se eu fosse diretor. Te dava uma. Outra coisa... É... Eu tenho uma dominar por tua causa. Sério, Judo? Tamo junto, meu amigo. Tamo junto, tá? Mas... Cara, é que assim... Eu entendo também... Por que a galera tá pensando isso, né? De mim. E... Tipo assim, eu não julgo. Tá ligado? É normal. Porque eu tenho enfatizado muito sobre o que a Bajaj tem feito de bom aqui no mercado brasileiro. Porque não tem como, cara. Não tem como que... Que... Você olhar pro que a Bajaj tá fazendo no Brasil e não falar que tá sendo uma boa empresa. Não tem como, né? A gente pega aí o que a Honda e a Yamaha faz com seus clientes aí. Todos esses anos. Negam a garantia sem explicação nenhuma. Só coloca ali efeitos causados... Causadores externos e dane-se. A Bajaj você não vê nada disso, né? Por enquanto você já vê ali um pós-venda mais direcionado. Um pós-venda mais atencioso. Os caras vão lá... Em alguns casos mais severos, eles trocam a moto. Mas não é porque a Bajaja... É porque é o mínimo que ela pode fazer. Que ela tem que fazer. É o mínimo que ela tem que fazer. Porque é a lei aqui no Brasil, tá? Se eu não me engano, eu posso estar falando besteira pra vocês agora. Mas se a sua moto foi para garantia por três vezes... Você já tem todo o direito de requerir o dinheiro de volta. Ou outro produto. Tá bom? Então é isso. A gente tá aqui. A gente tá no mesmo barco. A gente luta pelo motociclismo melhor. Tá bom? E por isso que eu falo pra vocês. A gente tem que se unir, cara. Nós, consumidores, temos que nos unir. Pra gente falar uma só voz, né? E não ter muita divergência no futuro.